A-a-a, ao salário vou-se lançar, ao salário vou-se lançar A-a-a, 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 a-a-a Se portanto ressuscitaste, vai Se portanto ressuscitaste, buscar em tudo o que está no alto Onde Cristo é tudo em todos Vem a vida nova se lançar Ao santo vou se lançar Ao santo vou se lançar Assim ó, cantando assim ó Eu quero ser de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor Eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor Uma vida de graça Eu quero viver esse amor 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 Eu quero ser de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor Eu quero viver esse amor Eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor